O Mandetta também tem uma relação muito boa com a Globo, né? Todo mundo que me criticava, ele passou os últimos 15 dias descendo a burdona em mim. Até que o último fantástico, ele falou, o povo vai ter que decidir se houve a mim ou o presidente. Pelo amor de Deus. E ali criou o clima para não ter mais clima. Então, boa sorte ao Mandetta. Essa relação... É de um estado maravilhoso, Mato Grosso do Sul, que eu morei por três anos lá. Pode ser que lá na frente diga que a cloroquina foi um placê, ou seja, não serviu para nada. Tudo bem, mas pode ser daqui a dois anos, olha, realmente curava. E o Romero e eu não vamos manter na consciência, nós evitamos e antes de morrer eu podia ter sido salvo. A minha consciência do Romero não vai ter isso. E outra, toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for em direita, toma cloroquina. Quem for de esquerda, toma tubaína. Agora a solução final, presidente, é uma vacina. Você está vendo como eu sou educado? Você ouviu como eu sou educado? Quem é de direita, toma cloroquina. Quem é de esquerda, toma tubaína. Presidente, você tocou no assunto aqui, mas que a solução definitiva é a vacina. E nós tivemos ontem uma boa notícia da vacina, não foi? Isso é uma coisa maravilhosa. É uma possibilidade. A vacina é para evitar você pegar o vírus. Pode ser que seja muito na realidade. Tomara que seja verdade. E se chegar agora, aquela história, uma vacina, por quanto vai chegar cada dose aqui no Brasil? Imagina. Está certo? E a fila, hein? A OMS é tão zelosa com a vida dos outros, se chegar essa vacina, que chega com a patente quebrada, pronto para ser produzida por aqui também, para salvar o próximo. Porque é uma emergência. Lá no futuro, tudo bem. Aí se venda a vacina. Agora tem que chegar aqui a preço de custo. Eu espero que isso aconteça. Como é que nós vamos sair dessa situação, presidente? Nós temos uma crise triplice, que é a política econômica e de saúde. A política da minha parte está resolvida. A minha parte não tem problema. A questão da saúde. Nós estamos fazendo o possível. Poucos locais faltaram. O respirador e o leite de UTI. Poucos locais. A grande maioria. São Paulo não faltou. É o estado que mais morreu gente. Então, qual é o sinal, infelizmente? Se a pessoa não tem uma boa saúde, não é tão jovem, ela vai ter problema caso o vírus pegue nela. Agora, uma grande crise que nós vamos ter pela frente. O Paulo Guedes falou que dá para contorná-la. Não dá tão grave como eu disse para ele, como achava que era. E, obviamente, sei que ele está muito mais no Paulo Guedes do que em mim, porque a economia ele entende. Eu sou apenas um estudante, ensino fundamental. Ele apresentou um plano que dá para sair. E passa pelo parlamento brasileiro. Agora, os governadores, tem que ouvir todo mundo. Você pode ver, no Chile o bicho pegou. Eu não entrei em detalhes, mas o bicho pegou no Chile por causa desse isolamento. Aqui o povo está fazendo uma carreata, etc. Você quer trabalhar. Os governadores têm que decidir. Ouvir a população, ouvir a maioria. Liberar para os mais jovens trabalhar. Tem uma maneira de sair desse isolamento, porque se a economia continuar afundando, chega a um ponto que não sai mais do buraco. hoje eu peguei um vídeo aqui de um senhor, é um senhor até pouco peso, tem 60 anos de idade, mas falando coisas inenarráveis para um governador de Estado. Olha que ponto você me deixou. Eu falava palavrão. Eu estou em casa, vem aqui. Você acabou com a economia do meu Estado. E falando, e com razão. Tirando os palavrões, com razão.